Música Olha aí pessoal Sete e meia da manhã agora Tô levando eles ali pro pasto pra amarrar Pra roxinha Hoje vai ser um diazinha de sol por aqui Mas parece que vai chover Já tá bonito pra chover ali Cheio d'água Só medroso Traço pra pula, pula, pulou Olha, bonito pra chover por aqui Graças a Deus Graças a Deus tudo bonito pra chover né E vamos lá Vamos levar os bichinhos pro pasto Amarrar eles aqui Mas Neste d'água aí Não tá prestando pra amarrar eles agora não Eu vou levar eles lá pro terreno do meu irmão A casa do meu irmão O terreno lá é grande Na casa dele aí Tá cheio de pasto lá Eu vou levar pra lá Escolher um pouquinho lá Os bichinhos vão com vontade Agora ó Agora de manhã Mas não tão seco Seco não Ele tão cheinho A hora de manhã Eles passam o dia comendo De noite eu ainda boto capim no coxo Capim, palma Às vezes boto um pouquinho de farelo Com sal Pra eles irem comendo Aí Não Não fica muito seco não Vou pausar o vídeo aqui E quando eu chegar lá Que eu for amarrar eles Aí eu mostro mais Beleza Vamos ver se eu entrar lá já Vou procurar Pelo buraco por aqui Olha Tem que gastar bom de jem A se da mãe gastar bom de vaga É a roxinha É a roxinha A curva roxinha Fecha roxinha Tem que ver um carro ali Aí a gente volta Pronto pessoal Tô indo pra casa agora Os carneiros eu deixei lá Só não filmei eu chegando lá pessoal Porque quando eu ia chegando tinha umas músicas lá tocando Aí eu preferi não gravar Porque o Youtube não Não aceita né A gente tem que pagar direitos autorais Aí Eu parei a filmagem Aí quando eu fui buscar eles Bode fade Fede doido Bicho fade Aí quando eu fui buscar eles Aí eu ver se dá pra mostrar pra vocês Quando eu estiver chegando lá Se não tiver música nem nada Aí eu filmo chegando lá pra vocês Beleza Pronto pessoal Agora já é Já são 4h32 da tarde Tô descendo agora pra ir buscar os carneiros Onde eu deixei amarrado né de manhã Olha Foi de sol Foi de sol por aqui hoje Mas ainda deu uma chuva 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 Agora fez Fazendo Pronto pessoal Tô descendo agora pra ir buscar os carneiros Se eu chegar lá Não tiver som ligado Aí eu gravo mais pra vocês Beleza Mas se eu chegar E que o som estiver ligado Aí eu não posso gravar não Por conta da Das moscas né Aí quando eu chegar lá Eu vou encangar os carneiros E vou ter que descer Pra casa do meu pai Eu vou ter que Já tem som ligado Pessoal Eu vou parar o vídeo Beleza Quando eu venha com os carneiros Eu mostro mais Pronto pessoal Eu mostrei lá Que tem a música tocando E tudo né Já tô mostrando agora Pessoal Vamos Vamos subir Pegar ali em cima Não arredecer Que eu vou pra casa do meu pai E vamos buscar Buscar um capimzinho lá de novo Para tirar um saco de capim Eu vou buscar Levar pra casa Para as ovelhas Ele não deixa eu tirar capim não Só enquanto tem capim por lá Ele Não deixa eu tirar não Só ele que tira Ele tirou um capimzinho E mandou eu ir buscar Vou lá buscar Vou buscar um capimzinho para as ovelhas Os carneiros já vão cheio Olha Pegar lá um retorno Tava um pasto da beleza Lá onde ele estava Mas já vão cheio Só que para os carneiros eu ainda boto Os carneiros eu boto um capim ainda Vai roxinha Passar o caminho de casa Mas não é cabra Os carneiros ainda botam Um coxinho de capim Um pouquinho de palma Eles ainda comem É isso aí Então eu vou deixar em cima É isso aí pessoal, já estamos voltando para casa já Sozinho aí hoje na tarde Foi de sol por aqui hoje Um pouco de chuva, um pouco de sol Estão voltando para casa já Tudo cheio, saquinho de capinha Saquinho de capinha grande da beleza E é isso aí Vou cortar o vídeo por aqui pessoal Porque ali já tem som ligado Hoje é domingo, pessoal Estão farrando Eu vou cortar o vídeo por aqui Mas já já eu corto Vou esperar mais um pouco Quando eu começar a ouvir o som Eu já corto Vamos lá, valeu viu Música 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 Música